Oi, eu sou o Daniel Santos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas dicas de livros pra vocês saírem da ressaca literária. Quem nunca sofreu uma ressaca literária na vida que atira a primeira... Na verdade não precisa tirar não, tá? Porque eu sei que muita gente não sofreu ressaca literária ainda e não quero jogar praga nem nada aqui, mas vai sofrer um dia. Pra vocês terem noção, a minha última ressaca literária foi nesse ano de 2017. Eu comecei o ano muito bem, eu li os livros da Maratona Literária de Verão do Geek Freak e eu me senti, nossa, um mega leitor porque pra mim eu li tantos livros em tão pouco tempo que eu fiquei tão feliz comigo mesmo, né? Só que depois tudo desandou, eu parei de ler, eu fiquei com preguiça, eu não tinha mais interesse nos livros da minha estante e acabou que eu fui parando de ler aos poucos e enfim, estou voltando a ler agora, por isso que vocês estão há tanto tempo sem vídeo, por isso que o canal está há tanto tempo sem vídeo, porque eu não tinha conteúdo algum pra mostrar. Mas agora eu estou voltando da minha ressaca literária e eu tenho alguns livros pra indicar pra vocês pra vocês saírem da ressaca literária porque foram livros que me ajudaram a sair da ressaca literária. E vamos lá, né? Vocês sabem que eu sou o louco do Harry Potter, mas não, eu não vou indicar Harry Potter aqui porque Harry Potter, inclusive, é uma das grandes causas das minhas ressacas literárias. Eu já li Harry Potter duas vezes e nessas duas vezes eu sofri com a ressaca literária porque eu não consegui aceitar o fim da série. Pra mim, era algo que devia ser eterno e a J.K. Rowling devia quebrar a mão, sabe? Desgastar a mão inteira, deixar em carne viva de tanto escrever esses negócios, mas o querer não é poder, não é mesmo? Na verdade, se a gente se lembrar que existe Harry Potter e a criança mal de solta, a gente não pensa assim tão... a gente não fica assim tão triste pelo fim de Harry Potter. A gente fica mais com raiva mesmo por ela ter deixado esse troço acontecer. O primeiro livro dessa lista é o Caixa de Pássaros, do Josh Mellerman. Esse livro aqui foi publicado pela Intrínseca aqui no Brasil. E por que eu tô indicando esse livro aqui? Esse aqui é um livro de terror, suspense. Foi um livro que me deixou tão preso que acabava que eu pegava, assim, em uma hora já lia, sei lá, 200 páginas do livro. E olha que o livro não tem nem, acho que, 300 páginas. Não tem nem 300 páginas. Então foi uma leitura extremamente rápida pra mim. Eu acho que eu li esse livro em dois ou três dias. Acho que a única coisa que me impediu de ter que parar de ler as vezes foi a vida humana, né? Eu tinha que, sei lá, tomar banho, comer, dormir, essas coisas. Mas o que importa é que eu amei tanto esse livro. Eu me peguei tão preso à história, tão quisgado pelo que tava acontecendo ali nesse mundo, aqui nesse mundo, na verdade, que foi uma leitura tão rápida e muito boa pra mim. A única coisa que me deixou um pouquinho triste foi o final, que não esclareceu muitas coisas. Não esclareceu as coisas que eu queria que esclarecesse, mas enfim. A história desse livro é bem simples. Aconteceu alguma coisa com o mundo. A gente não sabe o quê. Nem a nossa personagem principal sabe. A gente só sabe que as pessoas não podem mais olhar pra nada do lado de fora de casa. Porque todas as pessoas, basicamente, que saíram de casa sem vendas nos olhos, acabaram morrendo, se suicidando, alguma coisa do tipo. Nossa personagem principal sempre anda com vendas. Então, às vezes pode ser um pouquinho difícil de imaginar como que você vai ler um livro, em que você não vai ter tanta descrição assim. Mas eu já posso dizer pra vocês que quando ela estiver, sei lá, dentro de casas, essas coisas, ela vai estar sem vendas. Então a gente vai ter descrição, sim, do ambiente. E apesar de a gente ter descrição, assim, mais precisa do que tá acontecendo dentro das casas, em que a nossa personagem principal visita, a gente tem uma descrição tão foda de uma personagem que não tá vendo, como se fosse um cego. Ela consegue, tipo, ouvir os sons e sentir a brisa do vento, sentir as coisas em que ela tá tocando, como, tipo, árvores, folhas, matas, essas coisas. E a descrição fica de um jeito, assim, tão, tão perfeito, que você fica sem entender como é que isso foi possível com uma personagem de olhos vendados. O próximo livro que eu tenho pra indicar pra vocês é o Alien Mundos, do Scott Westerfeld. Muita, mas muita gente ouviu falar sobre esse livro na época em que ele foi lançado, porque foi uma hype tão gigantesca, mas foi um negócio tão de louco, que, assim, acho que não existia uma pessoa que tava acompanhando o Booktube que não sabia sobre o que esse livro falava. Mas só pra deixar claro aqui sobre o que fala desse livro, ele fala sobre a Darcy, que ela é uma escritora, e ela tem o quê? Seus 17 anos, 16, 17 anos, por aí. E ela escreveu o Alien Mundos, que é onde a Lizzie vive. E, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem a narrativa da Darcy sobre o processo de escrito e publicação do livro dela, a gente tem a história de Alien Mundos, que é uma história sobre uma garota que ela se descobre como se fosse uma ceifadora de almas, mais ou menos isso. E ela descobre esses poderes, ela descobre que ela é diferente quando ela sofre um atentado terrorista dentro de um aeroporto. E ela se finge de morta, e ela acredita tanto que ela tá morta que ela acaba passando pro Alien Mundo, que é o mundo dos mortos. E, gente, esse livro é tão lindo, tão fofo. Eu simplesmente sou fã, master do Scott Wester. Fala não à toa que ele é o meu autor favorito, e eu recomendo muito esse livro pra vocês. Eu também li esse livro muito rápido, e ele não é um livrinho assim tão pequeno. Ele é um livro de 544 páginas, a gente pode, né, colocar ele na lista de calhamaços. Então, eu recomendo muito. E apesar de o livro ser grande, a escrita do Scott, ela é muito leve, ela te envolve, e você não vai ter problemas de, sei lá, tá achando a história chata e tudo mais. Inclusive, esse livro é um livro de capítulos alternados, ou seja, em um capítulo a gente tem a história da Darcy, e no outro capítulo a gente tem a história da Lizzie. Então, acontece uma coisa com a Darcy, e você quer saber o que aconteceu, só que você tem que ler o capítulo da Lizzie. E aí, quando acaba o capítulo da Lizzie, você quer saber o que aconteceu com a Lizzie, e você vai saber o que aconteceu com a Darcy no capítulo anterior. E, gente, é uma loucura, mas é uma loucura do amor. Eu tenho certeza que vocês vão gostar quando vocês pegarem pra ler. E o último livro dessa lista, eu acho que eu não falei sobre ele aqui no canal, ou se eu falei ou não falei muito, que é A Menina Mais Fria de Cold Town, da Holly Black. Ele foi publicado aqui no Brasil pelo Novo Conceito. E vamos lá, eu nunca tinha lido nada da Holly Black antes. Na verdade, eu já tinha, sim, lido alguma coisa da Holly Black. Eu tô aqui me contradizendo. Eu já tinha lido Magisterium, O Desafio de Ferro, que é da Cassandra Clare com a Holly Black. E... Eu não gostei muito, confesso. Então, eu fiquei um pouquinho receosa de pegar esse livro pra ler. Mas, gente, esse livro aqui, ele superou todas as minhas expectativas. Se você já estiver farto sobre vampiros e essas coisas, acho que você não vai gostar tanto assim, então eu não recomendo que você pegue ele pra ler. Mas, se você, assim como eu, é um amante eterno dos vampiros, você vai amar essa história. Essa história aqui, ela pega o básico do vampiro. Não um vampiro idealizado, vampiro bonito, vampiro que brilha no sol de crepúsculo. Mas ele vai pegar o vampiro cruel, o vampiro monstro, o vampiro que só quer se alimentar e não se importa com nada. E vai colocar aqui uma história meio apocalíptica, porque aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu esse surto dessa doença chamada vampirismo. E muitas, mas muitas pessoas foram infectadas. Portanto, a gente tem umas mini cidadezinhas muradas chamadas Cold Town. Ou Cold Town. Essas Cold Towns, elas abrigam vampiros e humanos juntos. É meio como se fosse uma quarentena. E, assim, pode parecer meio que, meu Deus, vai colocar vampiros e humanos juntos, mas, assim, os vampiros não podem matar os humanos, porque se eles matam os humanos, eles ficam sem comida. Então, eles têm que aprender a controlar suas vontades e seus desejos e não matar os humanos enquanto estiver se alimentando deles, né? Fazer alguma coisa inteligente. Esse livro aqui, ele vai contar a história da Tana, que ela se vê em uma festa de, se não me engano, colegial, alguma coisa assim. E essa festa, ela é atacada, né? Então, vampiros chegam nessa festa e matam todas as pessoas. E, pra deixar bem claro, a Tana não tá vivendo em uma Cold Town. Ela tá vivendo no mundo real, sabe? No mundo em que, teoricamente, não era pra existir vampiros. E, se existem, eles são caçados pra ser mandados pras Cold Town. E ela acaba salvando um cara, né? Um jovem vampiro e o amigo dela. E a gente sabe que esse... A gente sabe que um dos vampiros que atacou esse lugar, né? Essa festa, ele acabou transformando o amigo dela. E ela leva o amigo dela e esse vampiro, esse jovem vampiro, para Cold Town. Porque ela precisa manter o amigo dela vivo e ela precisa, sei lá, levar o cara, porque o cara parece ser muito legal e ele não parece ser um assassino louco. Também entendi muito bem. Mas, a Tana acaba se vendo numa posição em que ela tem que entrar na Cold Town, porque ela... Ela acha que ela foi infectada pelo vírus do vampirismo. Então, ela acaba indo junto com esses três garotos para Cold Town. E acontece loucura, ponte de loucura aqui. E eu amei muito esse livro. Ele é esse livro muito rápido. Se não me engano, o processo de leitura dele foi de três a quatro dias. E eu simplesmente amei. E eu espero que, se vocês pegarem esse livro, vocês consigam ler ele até o final e saiam da ressaca literária. Então é isso. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar no joinha. E esse vídeo só foi possível porque eu, junto com a Caroline Santos, do Garota Bibliotecária, fizemos um episódio do Café Inacast. Então, tá bem legal. Eu espero que vocês gostem. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Para quem não sabe o que é o Café Inacast, ele é um podcast sobre livros. Por enquanto, o Café Inacast só tem dois episódios, mas eu pretendo gravar mais. Eu pretendo me programar para fazer mais conteúdos desse tipo. Porque é um conteúdo que, além de eu gostar de criar, eu gosto de consumir. Então eu consumo bastante podcast. Normalmente, eu ouço mais o Nerdcast, que muitas pessoas conhecem, que é o podcast do Jovem Nerd, que ele é um youtuber. Enfim, eu já estou divagando demais. Se você não me segue em nenhuma das redes sociais, eu vou deixar todas elas aparecendo aqui nesse canto da tela. você pode seguir e me chamar para conversar, que eu vou responder todo mundo, eu juro. Se você está sofrendo com a ressaca literária, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Se você também já sofreu com a ressaca literária e tem alguma indicação para fazer aqui, deixe também tudo aqui nos comentários, que é capaz que no próximo vídeo eu fale um pouquinho sobre essas indicações e tudo mais para as pessoas que ainda estão passando por essa triste face da vida. Então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido a esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.